Neste sábado tem desafio internacional de judô veteranos na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O evento é um treinamento que ocorre simultaneamente em várias cidades, estados e países. E aqui em Vadim, os judocas vão contar com a participação especial de três grandes nomes do esporte. O desafio de veteranos é uma forma de trazer o judoca veterano acima de 30 anos a estar sempre participando dos eventos, a dar continuidade ao judô, às competições, e estar sempre presente no dia a dia, nos treinamentos. Ele é promovido pela Confederação Brasileira de Judô e já tomou uma proporção tão grande, que é o quinto ano que já acontece esse desafio. Ele acontece ao mesmo tempo em várias cidades, em vários estados e até internacionalmente no mesmo dia, e no mesmo horário. Aqui em Minas Gerais, Varginha foi escolhida para ser o centro aqui do sul de Minas. E o objetivo nosso é divulgar na região do sul, para trazer o maior número de judocas veteranos da nossa região, para poder estar nesse dia presente e a gente conseguir fazer uma contabilidade de veteranos. Isso tudo é documentado com foto, com lista de presença, para a gente mandar para a Confederação, que o objetivo é passar de 5 mil. E ele também vai ser aberto para quem não é filiado. Ah, eu sou praticante de judô, mas não sou filiado da Federação, posso participar? Pode. Só que você só não vai ter acesso ao certificado de participação, mas pode participar normalmente do treinamento da aula. As inscrições já foram encerradas. O evento é aberto para quem não teve oportunidade de garantir uma vaga entre os inscritos, mas sem a garantia de certificado de participação. Lembrando mais uma vez, o desafio internacional de judô veteranos é amanhã, a partir das 10 da manhã, na sede da SEMEL. Obrigado.